Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É biado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Aí bateu na pesclagem, cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada Abusada mente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara 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 Jogando a bunda Olha a Carlinha Jogando a bunda Olha a Fernanda Jogando a bunda Essas meninas tão doidas E malucas Essas meninas tão doidas E malucas Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Cai no bucho, proteger Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Como que ela tá com? Que isso, não Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem bater